Queridas guerreiras, mulheres brasileiras, nesse dia 28, somemo-nos a todo o povo trabalhador brasileiro contra a reforma da Previdência, contra a reforma trabalhista, que corta direitos conquistados com muita luta por todas nós, ignora a nossa opressão e a superexploração que sofremos. Fora Temer, em defesa da democracia, nenhum direito a menos.